Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Cris Kumayama, eu estudo arte e hoje eu vim aqui bater um papo sobre as reflexões que eu fiz, né, que eu tive ao longo dessa graduação e principalmente nesse último semestre com o desenvolvimento do meu trabalho de conclusão de curso. A pesquisa que eu tenho desenvolvido, ela abraça a educação, ela abraça a curiosidade, então hoje a gente vai emergir e mergulhar nesse universo encantador que é a curiosidade. Vamos lá. O tema pesquisando, a curiosidade, ela vem de uma vivência minha escolar. A maior parte dos meus anos escolares foi em um colégio mecanicista, né, com uma filosofia de formar profissionais. Somente nos últimos dois anos do ensino médico que eu estudei num colégio com uma abordagem que me via como um todo, né, com as minhas emoções, com a minha história, como diz Tomás Aquino, né, que nós aprendemos por todos os nossos aspectos, né. E esses últimos anos finais, eles são muito importantes porque eles representam o que eu sou hoje, né, artista, educadora e, antes de tudo, gente, né. Eu me encaixei com aquela abordagem, eu desenvolvi, eu cresci, eu aprendi. Por 12 anos eu acreditei que eu não era uma pessoa inteligente no outro colégio, porque eu só tirava notas baixas, eu sempre tava de recuperação, eu repetia, eu rentava série. Mas por quê, né? Porque eu sou gente e eu não me encaixava com aquele molde. Aquele molde não permitia que eu me desenvolvesse, que eu pensasse livremente. Então, eu sei a educação que eu tive, foi uma educação com privilégios, né, E, quando a gente pensa dessa forma, é importante a gente saber que não deveria ser um privilégio, né, deveria ser uma obrigação ter uma educação de qualidade, né, uma educação pública de qualidade, né, que por muitas vezes é falha. Quando eu terminei o colégio, eu fiz estudar psicologia, e eu saí de lá super frustrada, era um lugar que eu não conseguia me sentir livre, eu me sentia atada, acabei saindo no oitavo semestre, uns 45 de segundo tempo, né, e fui fazer tecnólogo de eventos, e aí sim eu entrei novamente em contato com a arte, isso ficou mais latente, né. E o que eu mais gostava de fazer, né, nesse curso, era criar os conceitos diferentões, né, das festas, e poder também fazer a decoração manualmente. Então eu gostava de eventos de pequeno porte, porque me possibilitava que eu criasse ali, né, manualmente, usando as minhas mãos, né, o que num evento tão grande não tem a possibilidade, a não ser que você tenha uma equipe. E toda essa realidade que eu vivi, ela me levou a pensar em qual momento foi, em qual momento aconteceu que as pessoas perderam a curiosidade, o saber, né, do que os instiga, e eu fiquei pasma quando eu percebi que as pessoas não usavam as plataformas de pesquisa todos os dias. Eu abro ela o tempo todo, né, eu sou uma pessoa muito curiosa mesmo, e eu realmente achava que as pessoas usavam, assim como eu, né, e isso me despertou uma curiosidade e me rendeu boas ideias, né. A curiosidade em si, ela é uma das ferramentas mais importantes para a descoberta do mundo, né. E em boa parte das vezes, ela não é incentivada, né. E isso resulta num ser frustrado, que não sabe o que realmente está sentindo, as verdadeiras emoções, os verdadeiros sentimentos, e não saber o que está acontecendo com consigo mesmo, dificulta a resolução de problemas do cotidiano, né. É preciso se conhecer para também poder agir, né. A gente reconhece pouquíssimas emoções dentro de uma imensidão que tem categorizada no dicionário. Então, a gente sabe o que é estar feliz, se sentir feliz, alegre, né, se sentir triste, com raiva, com medo. Mas e o sentimento de triunfo, né? E o sentimento de satisfação, né? Até mesmo o sentimento de dor empática, né. Então, para resolver algo, é preciso enxergar. E a gente não é ensinado a enxergar, a pensar. Nós somos ensinados a reproduzir. E isso acontece desde a Revolução Industrial, né, no século XIX. E acaba interferindo na educação. Então, a gente tem uma falha na educação, em que a gente não vê gente como gente, e sim como máquinas, né, programáveis. Então, novamente, não ensinam a pensar, não ensinam a perceber, não ensinam a sentir. As nossas emoções, elas são reprimidas desde pequena, né. Desde a infância. Quando, por exemplo, um professor reprova uma criança porque ela rasgou o papel do desenho. Por que que esse ato, esse sentimento legítimo da criança, ele tem que ser condenado? E existe também uma, por vezes, uma hostilidade com aquele aluno que questiona, que faz diferente, que debate, que pinta o topo da árvore de laranja e o galho de azul, né. Então, como que a gente quer formar seres pensantes, capazes de solucionar, quando a gente reprime os sentimentos daqueles, né. E isso é uma contradição. Porque o mercado de trabalho, ele busca pessoas que solucionem. Porém, o formato da nossa educação num todo não colabora, né. E isso parte desde a educação em casa. Não é só na escola. Quando você matricula o seu filho, por exemplo, em mil atividades, preenchendo toda a agenda dele daquele dia, você precisa estar ciente de que você está superestimulando aquele ser, né. Que resulta numa criança que se entedia facilmente. assim como permitir que elas fiquem em frente de uma televisão, assistindo desenhos, filmes, com imagens que mudam a cada milésimo de segundo, né. Essa superestimulação, ela supera a curiosidade da criança. E isso anula completamente a capacidade dela motivar-se por si mesma. Então, existe o empenho, né. E a gente bombardear a criança de estímulos de fora pra dentro. Mas não necessariamente a gente aprende dessa maneira, né. E sim de dentro pra fora. Tudo começa por si próprio. O motor da criança é a curiosidade. Entreter uma criança não está ligado a TV e videogame. Quanto mais incentivo, mais chances de desenvolver maneiras de resolver problemas, né. De uma forma inovadora. E aí entra a questão, né. A criatividade, ela não está só dentro de uma sala de artes. Ela é pra vida. Então, promover o... Promover esse comportamento criativo é sim estar preparando aquele ser pro futuro. A criatividade é o que nos diferencia de máquinas. E isso é incrível. É uma pena que ela não é benquista pela sociedade. Tanto que, no dicionário, se a gente for ver a tradução da palavra curiosidade, uma das traduções, uma das palavras, é bisbilhotagem. que não é uma coisa também bem vista pela sociedade. A descoberta da criança começa por ela mesma. Ao sentir o sol, a chuva, ouvir os pássaros, observar o céu e ver formatos nas nuvens, o que é muito comum. E isso é uma estimulação natural. E promove o desenvolvimento. E também é um momento onde elas satisfazem a curiosidade. Porque o ser instintivamente é curioso. E de mãos dadas com a curiosidade e a criatividade, a gente tem a percepção que vem através dos cinco sentidos. E também promove sensações sinestésicas, por exemplo. Se a gente tem como promover isso, esse desenvolvimento, por que a gente não faz, não é mesmo? De acordo com Catarine Lecouier, que é uma das minhas referências bibliográficas, a primeira janela da curiosidade é a relação com o meio ambiente. E aí, com essas informações, a pergunta foi respondida que eu tinha, que era como que a gente vai recuperar a curiosidade de uma pessoa já em fase adulta. E essa resposta ela implicou em outras perguntas subjacentes. Como eu, Cristiane, gostaria de acessar esse instinto curioso? E aí foi aí que eu cheguei até a oficina, um mergulho na curiosidade, que é a união dos cinco sentidos, o meio ambiente com as vanguardas, que rompem aquele modelo mecanicista. Seria o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. E essas vanguardas elas deram a base para esse projeto. A ideia de incluir os movimentos vanguardistas, ela se deu com a necessidade de realmente quebrar padrões, para que assim a gente tenha um resultado mais visível, de repente, no final da oficina. Essas vanguardas elas resgatam nossos sonhos, o nosso inconsciente, o nosso reaver dos nossos valores, a nossa subjetividade, individualidade e a nossa percepção também. Então a proposta é uma imersão na imensidão da curiosidade, que por consequência gera a criatividade. Então é um resgate do eu. A forma com que as aulas são conduzidas, elas proporcionam para que aquele adulto descubra o que que os instiga e descubra também qual o formato, como que funciona o processo criativo dele mesmo, que é um processo pessoal. Todo o processo de aula acontece com as relações naturais, então são em ambientes abertos, como parques, céus, e as aulas elas acontecem de acordo com o processo individual de cada um. As produções feitas em aula, elas deixam aberta a possibilidade de criar com base nas três escolas vanguardistas. Então, a valorização do sentir, a valorização do perceber e da individualidade, são pontos-chave para que a oficina traga resultados bons. Então, é um resgate do eu curioso. A minha pesquisa não termina aqui, eu sei que o que eu estudei é só a pontinha do iceberg, e justamente por isso que eu me contento, porque eu sei que ainda tem muita coisa a ser lida, muitas reflexões a serem feitas, conexões, insights, e levadas para o meu mestrado. também eu levo comigo esse estudo, não só como Cristiane aluna, mas como a Cristiane que também carrega a sua criança no seu coração. Eu fico por aqui hoje, a pesquisa não acaba, e eu gostaria de agradecer por darem espaço às minhas reflexões. Até mais!